Almir Lucht, acertei certo, tá ficando bom esse negócio Essa coisa de alemão não é a minha área Muito bem, no próximo domingo, grande culto em ações de graças Pelo centenário da Assembleia de Deus no Brasil E também o culto de despedida do casal Pastor Almir Lucht e a sua esposa irmã Verita Que na segunda-feira já estão a caminho da Alemanha A caminho das missões Pastor Almir, deixe então a sua palavra final Os seus agradecimentos, suas considerações E nós também já queremos externar nosso louvor a Deus Nossa gratidão por sua vida, seu ministério, seu trabalho E sua vinda aqui na nossa programação Pois bem, irmã Celeste, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar Depois nosso pastor presidente, bem como vice-presidente Pastor Roberto também E em especial o pastor Roberto Albertini Que é o nosso diretor de missões Está diante desse departamento tão importante aí Com cem missionários agora, né Que marco lindo esse marco aí Cem missionários Que o Senhor seja louvado por isso Agora teremos aí missões em Portugal, Alemanha, Espanha E tantos lugares E até gostaria de convidar você Nosso querido ouvinte que ainda não está fazendo Que parou de fazer Faça missões, procure O departamento dos mensageiros da última hora E venha se engajar conosco nesse projeto tão importante Então quero deixar aqui o meu pedido também De oração Que orem por nós ali naquele país Sabemos que é grande o desafio Mas temos a certeza de estar na vontade do Senhor E nós temos o desejo de fazer diferença Naquele país, naquela cidade Em levantar ali a bandeira do Evangelho Em levantar uma igreja também missionária naquele país Uma igreja missionária Então queremos agradecer, irmã Celeste A oportunidade de estar aqui aos microfones Nesse momento importante Tomaridinho E agradecer também ao povo de Criciúma Que nos acolheu A minha esposa, meus filhos vão ficar aqui Estou aqui com o meu genco lá de Blumenau A Polidade, né Que está nos acompanhando Da minha filha adotiva Mas na verdade ele é um filhão também Filhão, nós temos a felicidade Que bom De tê-los e fazer parte da nossa família Então os filhos estão ficando aqui Então fica um pedaço do nosso coração E peço que os irmãos orem também por eles Auxiliem E estamos lá de portas abertas Bem, irmã Celeste Obrigada Quando passarem pela Alemanha Sejam bem-vindos na cidade de Guerra Estado de Tiringer Na região Na verdade estamos indo para a região da Reforma Luterana Que benção Porque vamos estar a 130 quilômetros Da onde Martim Lutero Fregou as 95 teses Nas portas lá do Do castelo de Wittenberg Que lindo Privilégio também isso, né Também é Quem sabe Exatamente como o sonho que Deus lhe deu, né Pastor Justamente Estamos trabalhando Estamos indo para o berço da Reforma E quem sabe Haverá um novo avivamento aí Com certeza Trazendo aquele povo aos pés de Cristo Em nome de Jesus Eu sei que a Igreja de Criciúma E todos os nossos ouvintes Por onde quer que estejam E os nossos amigos que estão nos acompanhando online também Todos nós nos uniremos em oração Em seu favor E grande será o movimento de Deus Através da sua vida Porque quando Deus envia alguém É para um grande projeto, pastor É verdade É verdade Eu também creio isso, irmã Celeste Porque os projetos de Deus Eles alcançam além Daquilo que nós vimos e pensamos Sem dúvida Quando Daniel Berg e Gunavim Cem anos passados vieram ao Brasil Não foram bem recebidos Ou foram perseguidos Verdade Mas hoje nós vemos aí Essa igreja extraordinária Que é a Assembleia de Deus Fazendo um trabalho tão lindo Nessa nação Hoje considerado um celeiro De missionários para o mundo Isso mesmo E eu sempre tenho dito Desde que cheguei em Criciúma Alguém disse Por que Criciúma investe tanto em teologia Em curso de missão Em teologia Isso e aquilo Eu disse porque nós somos um celeiro De obreiros De obreiros Para o estado de Santa Catarina Para o mundo Para o mundo Porque daqui Nós já enviamos tantos E outros tantos Ainda estarão indo Com certeza Muitos outros irão Mas para que eles possam ir Precisa que haja o que, pastor? É, precisa sustento Precisa alguém Que diz Eu não posso ir lá Mas vou abrir aqui A minha mão Meu coração A minha carteira Porque É bem como o Paulo disse Como Ouvirão Se não há quem pregue Mas como pregarão Se não forem enviados Para pregar Mas como serão enviados Se não houver recursos Se não tiver recursos Para isso Então Pedimos uma vez mais Você que pode Faça como Outros tantos Têm feito Dois Um pouquinho mais Por esse projeto E Deus Estará te recompensando Muito obrigado E que Deus Abençoe a todos Muito obrigada, pastor Boa viagem E eu sei que o Senhor Será contigo Amém Muito bem Dezessete horas E dez minutinhos E você está Sintonizado Na Vertical FM 97,7 A Caminho da Perfeição Muito obrigada Obrigado, querida